Meus amigos, mano! Hoje, começando... Susto, Viabra! Mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Lodon Heart. É o seguinte, rapaziada. Hoje, a gente, mano, tá indo agora... Quem vai comigo? A gente vai num lugar muito massa. A gente tá indo no shopping. Shopping. Sabe fazer o quê? Estourar todos os alarmes dos carros parados lá que a minha salveira. É, meu parceiro! Hoje, a gente vai pegar a saveira, mano, e vai causar na cidade inteira. Mas o intuito desse vídeo é parar tudo no shopping, tá ligado? A gente vai no shopping. Sabe aquela parte do estacionamento lá embaixo, onde fica todo mundo com os carros estacionados? Eu vou aumentar o som no último. Eu quero ver que vidro que não vai estourar, meu parceiro, porque o bagulho... Esse é um tipo de vídeo que dá... Mano... É muito, óbvio. Não façam isso em casa, gente. Não. Até porque vocês não têm um shopping dentro de casa. Rapaziada, eu tô pegando minha saveira agora. Inclusive, tá da cor do Gui. A saveira azul, mano. Nossa, Gui, eu vou ir no shopping agora. Parar tudo de novo? Vou ligar o som. É um vídeo que todo mundo me pede, mas eu nunca fiz. Eu já fiz na rua, disparando os alarmes na rua, mas no shopping... A gente dispara no shopping. Eu acho que é... Mano, comenta aí quantos carros você acha que o assaveiro vai disparar. Ó, eu... Por uma vez, com o camarão do Coronado, a gente disparou uns 2, 3 alarmes acelerando aquele camarão, só o cano. Só ligando? Só ligando. Mas eu acho que a assaveira, no full memo, uns 10, 15 carros vai disparar, moça. Uns 10, 15. Eu acho que vai... Eu acho que vai até expulso o C, mano, porque... Eu acho que vai dar até guardinha, vai dar bolulô, vai dar confusão. E vai dar mão pra trás, assim. Ah, não! Essa eu não quero. Essa eu não quero, não. Rapaziada, então bora lá. A gente vai gravar esse videozão hoje. Vai ser incrível. E tomara que não dê nada de errado. O que é... De errado. De errado. Eu quero que esse vídeo dê tudo certo, tá ligado? Eu quero ir, fazer uma baguncinha e voltar com a assaveira. Eu não quero que ela vá pro Detran, tá ligado? Olha a assaveira aqui. Tá louco, bagulho nervoso desse. Olha isso. Nossa, o bagulho tá chocado no chão, meu irmão. E, ó, arrumei o falante que o Renato tinha estragado. Tá novinho, pai. Novinho, novinho, novinho. Tem som, hein, pai? Tem, mano. Muito som. Lembra quando eu gastei? Eu gastei 85 mil de som nessa saveira, mano. É a saveira mais famosa do Brasil, essa saveira aqui. Mano, todo mundo, velho. É o sonho. Olha isso aqui, rapaziada. Que coisa mais linda, velho. Juro. E o som dessa saveira aqui, mano, não tem como. É muito, é muito alto, mano. É tipo, não, é um bagulho louco. Essa saveira tá... Linda, né? Não tem que parar, pô. Não, essa... Juro, essa saveira aqui, rapaziada, era um sonho meu que eu realizei, tá ligado? Tipo, montei tudo que dava nela, suspensão a ar, som, som nas portas. Passou, te dizer uma coisa, você não fica ofendido? O quê? Eu amo azul, minha cor preferida é o azul, o azul mais claro. Aham. Mas essa cor, ela não tá destacando só do seu carro. Não? Eu acho que não. Que cor você acha que destacaria? A cor original dela, um branco? Eu botaria ou aquele cinza na ar do grey, que a molecada tá colocando. Na saveira ou não é, mano? Ó, tipo, ó, esse cinza é pra esses carros mais novo, ó. Tem que ser moleque louco. Laranjadona. Mas aí não vai combinar com o som. O que é laranja? Ah, tá, entendi. Entendeu? O máximo que você colocou esses farolzinhos. Mano, olha esse farol aqui, velho. Esse farol aqui eu paguei na época 5 mil reais. É daqueles do GTI, tá ligado? E vermelha. Vermelha é massa? Vermelha é massa? Eu gosto, mano. Ela é branca? Ela é branca. Nossa, olha. Então é original, então, quase. Ó, a cor dela, ó. Branco, original? Então eu já deixaria branco. É branco, né? Mano, sem mais enrolação. Nossa, parece que eu tô sentando no chão, mano. O carro é muito baixo. Deixa eu ligar o carro aqui, que hoje, né, vai causar de saveiro, velho. Mano, faz tempo que eu não ando com a guia, hein? Não, não, já deixa o som. Tem que erguer ela um pouco, né, pra poder andar. Não, tem que erguer um pouquinho, senão ela não sai nem do lugar. Erga o carro e erga o som. Saudade da sua suspensão, aí é bem quente. Você tá sem? Nossa, pai, é coisa... Mano, é de... Arevida. Arevida. Arevida, pô. Mano, e uma coisa da hora aqui da saveiro, que você consegue ligar o som, os LEDs, tudo separadamente. Ó, tá vendo que tem quatro chavinhas ali, ó. Aqui você liga o LED, aqui o som, aqui a luz de trás. E a outra, não sei, só sei que você sai ligando tudo, mano. De noite, isso aqui parece uma árvore de Natal, ó. Mano, olha que coisa linda, mano. Não, o bagulho vai ser gringo, gringo. Vamos ligar o som? Rapaziada, som conectado. E agora eu quero falar pra vocês, mano. Que a minha saveiro, mano, está indo pra um de vocês. Seguinte, eu não ia fazer isso, mas muitos de vocês querem. Que é o seguinte, solta o som aí que eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Mano, olha isso aqui, mano. Nossa, mano, de verdade mesmo. Eu tava com uma saudade desse som. Olha isso. Você tá doido, meu parceiro? É muito alto. Muito, muito, muito. Mano, o quê? Rapaziada, é o seguinte, mano. De Natal agora, eu tava pensando em fazer um sorteio dessa saveiro pra vocês, tá ligado? Fazer uma açãozinha. E, mano, se você quiser ela, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá ligado? Eu vou dar de Natal pra uma pessoa, algum fã, algum inscrito. Eu, pessoalmente, vou entregar essa saveira pra vocês com documento pago. Mano, tanque cheio. Vocês sabem tudo que eu já passei com essa saveira, mano. Coloquei suspensão a arco, troquei as rodas, tá ligado? Mano, a saveira tá pelo. Coloquei trio goiano nas portas, tudo. Mano, é a saveira mais famosa do Brasil. É a minha saveira, tá ligado, mano? Ela é toda personalizada, a Léo da Hornet. Então você vai tá com a minha saveira. Não é tipo uma saveira trio goiano, não. Você vai tá com a saveira do Léo da Hornet, tá ligado? Mano, toda personalizada Léo da Hornet. Toda personalizada de Bosch. E ela, mano, é inteira, inteira feita no acrílico. Não tem aquela parte de madeira, tá ligado? Então ela é feita inteira, inteira, inteira no acrílico. Mas é isso, mano. Se você quiser, o link vai tá aqui na descrição do vídeo pra você comprar. Mano, essa saveira aqui, magnífica, meu irmão. E aí, Jamin, vai querer ou não vai querer? Mano, o Jamin tá me chamando de louco. Eu gostou, porque, mano, eu não venderia o negócio, eu voaria ou sei lá, mano. É muito esporte. Mano, mas vai ser um presente de Natal de alguém, mano. Tá ligado? A pessoa vai ser muito feliz, mano. Voar demais. Você tá louco. O bagulho é muito... Mano, não importa qual cidade você for. Eu vou entregar pessoalmente essa saveira pra você. De verdade mesmo. E você vai acabar com a sua cidade inteira. Mano, juro, porque esse bagulho... Você não sabe o quanto que causa, meu parceiro. Você não sabe. O bagulho é ignorantíssimo. 90 mil só de som. É. Você é doido. Mais que o carro. Mais que o carro. Paguei 65 no carro e 85 de som. Mano, eu gastei uma nota nessa saveira, rapaziada. Pra você ganhar... Nossa, o pessoal arca uns 12 mil, eu acho. Quanto que é? Mano, eu paguei... Mano, o que eu gastei nessa saveira? Rapaziada, não existe, tá ligado? Não existe mesmo. Eu não sei nem... Talvez não vai ter nem link, porque talvez eu nem queira. Mano, mas vambora. Cara, na hora que a gente vai sair de casa, Começou a chover um pouquinho. E mano, olha ali, tá cheio de água. Eu vou aumentar o som só pra ver aquela água pular, tá ligado? Vou ligar, vou ligar. Vai. Por um realzinho, 99 centavos. Mano, você pode estar concorrendo pra ganhar essa saveira aqui, mano. Um realzinho. O que que você faz com um realzinho, meu irmão? Você... Mano, você faz nada hoje em dia com um real, mas você pode ganhar uma saveira. Tá ligado, muda de vida, irmão. Meu parceiro! Mano, muda de vida, porque a saveira, ela vale mais de 200 mil reais, rapaziada. Eu juro. É tipo o papo de mudança de vida, tá ligado? Tá ligado aquele jogo que dá o helicóptero? É papo de mudança de vida, meu parceiro. E eu só tô fazendo isso, mano, pra... Pra vocês, mano. Tipo, pro escrito de verdade. Porque todo mundo quer minha saveira, tá ligado? Todo mundo, tipo, ensonha em ter um uma saveira dessa. Eu, na época que eu queria um uma saveira dessa, Se tivesse alguém, tipo, é... Fazendo uma açãozinha por um real, com certeza eu ia comprar, tá ligado? Porque é muito, muito top. Juro. O bagulho é grave demais. Eu vou aumentar o sol pra nós. O bagulho é só, cara. Tá tudo bem, tá. Marão. Vai dar de água, deixa eu começar. Vai, você tá mais que deu, mas não estraga. Não, não para a água lá em cima. Mano, o bagulho é muito bom demais, velho. Isso é louco. E Londrina tá meio doido hoje. Tá meio que chovendo, meio que parando. Só um mochuva, casamento de luba. E aí, Crona, vai comprar ou não vai? Mil números. Mil números? Mil números, meu parceiro. É minha. É minha. Mano, eu juro. Vai nem sair da casa esse carro. Rapaziada, quem ganhar, Eu juro que eu quero entregar, mano. E fazer uma festa, tá ligado? Com a própria assaveira no bagulho. Porque o bagulho vai ser muito massa, velho. Vai ser diferente, tá ligado? Você é louco? É meu xodó isso aqui, mano. E pra quem gosta da assaveira no meu canal, calma. Calma que eu vou montar um bagulho louco também. Eu não vou deixar de ter uma assaveira, tá ligado? Eu só pensei em montar uma outra. Mas vambora, mano. Hoje a gente vai acabar com tudo lá no shopping. Mano, vamos ver quantos alarmes Essa assaveira aqui vai disparar. Deixa o seu palpite aí nos comentários, tá ligado? Que isso? Chama atenção demais. Chama atenção demais. Chama atenção demais, irmão. Não adianta, não tem jeito. Tanto fulgando assaveira. Deixa só a minha desigualdade. O bagulho é tão bom. Nossa, mano. Essa assaveira no shopping. E vocês me tiram, mano. Vocês me tiram pra não gravar esse vídeo. Então, deixa muito like e um comentário, mano. Tenta adivinhar quantos carros a gente vai disparar aqui, velho. O bagulho vai ser louco. Mano, eu só vou entrar um pouquinho baixinho aqui. Se não, mano, segurando, você vai deixar nem... Vai dar nem tempo de entrar, né? Tá doido. Ô, Silasper. Vamos entrar acabando com o mundo. Ah, não. Tinha que ir lá dentro, no fechado. Ah, tá. Que lá que vai acabar com o mundo. Entendi. Qual música na iPo, hein? Mano, tem que ser uma música... Aquela... A que acaba com o mundo? A que acaba com o mundo. Vou escolhão aqui, pesado. Calma aí. Rapaziada, então já chegamos aqui no Shopping Internacional de Londrina. Mano. A do Léo da Hort? Você acha que acaba com o mundo? Mano, eu acho que a do Léo da Hort tem que ser ela, né? Pra gente, mano... Eu tenho uma música, rapaziada. Não sei se vocês sabem, mas o dono da música colocou a música de Léo da Hort que tanto que eu ouvi na saveira. Você tá louco, mano. Ai, pegou um pouquinho e pegou mesmo. A música é da Hort. É um milhão de views. Um milhão? Sério? É essa aqui, ó. Mano, o bagulho vai tocar muito, meu parceiro. Nossa, vai estourar muito. Essa música vai tocar muito. Juro. Você tá doido, rapaziada. Vai acabar com o Shopping. Rapaziada, já chegamos aqui no Shopping. Eu já fico imaginando todos esses carros piscando. Juro. Mano. Mas não dá um arguidinho. Mas não dá um arguidinho. Tem que parar, ó. Tem que parar, ó. Tem que parar. Ótimo. Só pra dar um arguidinho. Jiquinho sabe que você não vale nada. Pode ir, rapaziada. Encostar nele e sarra. Encostar nele e sarra. Encostar nele e sarra. Encostar nele e sarra. A raça é essa parada. Encostar nele e sarra. Tá ouvindo? Tá disparando já. Tá disparando. E nem tava no máximo. E nem tá. Não tava nem essa tag. Mas você tá ouvindo. Já tá tocando, tá ouvindo? Já tá disparado um por aí. Mano do céu. Tem que entrar no meio de um carro assim, ó. Nossa, é agora então, pai. É agora? Aham. Rapaziada, é agora, hein, mano. Vou aumentar tudo. Mano, tudo. No último, no último. No último, no último. Olha o tanto. Pega, olha o tanto. Nossa, olha o tanto que disparou. Nossa, tá ficando até surdo aqui dentro. Pega, tremechão, treme tudo, velho. Olha isso, tá disparando. Olha lá. Nossa, olha o tanto. Olha o tanto. Olha o tanto. Nossa. Olha o tanto. Olha o tanto. Nossa. Música Posta nele sarra Posta nele sarra Sarra essa parada Posta nele sarra Posta nele sarra Posta nele sarra Posta nele sarra Só deixe o arbre Mano, acabou com o Kukushoz Veja isso aqui ó Veja que deve parar até agora O que que foi isso? Mano, acabou o shopping. Tá só no barulhinho de sirene, de segurança? De viatura? De segurança? Aham, tá muito, porque eles estão atrás, né? Eu acho que já acionaram ele, né? Nossa, meu Deus. Vem, tá muito barulho de alarme pra todo lado. Viada, tô com medo, mano. Juro, tô com medo, mano. Vamos lá, mano. Vamos lá daqui. Vamos lá daqui. Vamos lá. O DJ Mimo vai mandar pra tudo o que eu tô aqui. Vai me embora. Faz a batata aqui. Vai me embora. Vai me embora. Vamo embora, vamo embora. Já tá tendo uma aqui. Não, mano. Vamo lá. 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 Tudo como é inscrito, tudo como é inscrito Tu vai ver o que é um cara porra louca E ficar com o de rio Tu vai ver o que é um cara porra louca Ô moça, vou colocar... Oxi! Que isso? Tá ouvindo? Que porra é essa? Isso aí, velho, vaza, vaza Você vai ver o que é um cara porra louca Você ouviu? Eu ouviu, cara Corre, corre, corre Que isso? Que porra é essa a polícia, irmão? Polícia, mano, aberto Corre, corre, corre Tem choque, maluquice, mano Olha as ideias que vai ter também É, ideia de louco Pode chamar por aí, cancela Aperte, ticket inválido Aperte, ticket inválido Tem outro Nossa Seu marco seja esse, você passou de 15 minutos de hora Foi? Nooooooo Cê fudeu Mentira Ai meu Deus Tem que pagar o ticket Deu tempo, velho Nossa Deu os 15 minutos Mano Não, acho que eu não posso voltar Aperte o botão Não, tem que voltar Não tem como ser É que eles abrem essa cancela e só voltam por ali, tá ligado? Ai, gente Vai ter que voltar no interfone Ai, pronto Nossa senhora, ferrou Eu não sei qual que é agora Deixa a capa do som aí pra nós com o nosso cúco Aperte o botão do botão do botão do chico Aperte o 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 botão do botão do chico Mano, deu certo rapaziada Mano do céu, juro que eu pensei que a saber Vai ficar Mano, você ouvi o barulho da polícia? Eu ouvi Sério? Mano, você ouviu muito o barulho da polícia? Eu ouvi uma sirene Mas não era polícia, era um carro normal Só que eu acho que era o guardinha Tipo, eu não cheguei a ver o carro Mas eu escutei o... Qual vez? Fez Mano, eu tô indo Cadê o Jamie? O Johnny está lá atrás, ele conseguiu sair também Mano do céu Eu fiquei com medo Juro, rapaziada Você que vai ganhar essa beira aqui Cuidado Pra você também não perder ela do jeito que você vai ganhar Mano, juro Essa beira Ela traz muita alegria, mas ela Dá muito medo Porque ela é muito bagunceira, mano Tipo, ela não tem dó, tá ligado? Ela é um bagulho que tipo Se você não tiver limites Ela não vai ter Ela não vai ter Ela não tem nem um pouquinho de limite Você está doido, meu parceiro Vamos colocar o somzinho então? Vamos embora pra casa Porque o vídeo foi bom sucesso, meu parceiro Voltamos pra casa e nem fomos presos Que bom, né? Bom, rapaziada Chegamos em casa, graças a Deus Mano do céu Meu farol ficou ligado Amanhã acorda sem bateria e não sabe porquê, né? Rapaziada do céu, mano Que rolê nós deu hoje, meu parceiro Esqueça tudo Que saveiro foda, véi Ainda bem que nada de ruim aconteceu Ainda bem que... Deu tudo certo, mano Nosso vídeo foi gravado Foi pelo entretenimento do público brasileiro Mano Ô, James Você que viu a polícia Era polícia ou era um carro com cara de polícia? Era um cara com barulho de polícia Tipo, não era uma polícia? Não, não era Falei pra você? Mano, eu vi... É, era um segurança É, era um segurança Isso não é polícia Ele é segurança Não tem como, mano Então é isso, rapaziadinha Esse foi o rolêzão hoje Que é minha saveiro É... Mano, imagina você Na sua cidade Parando tudo Mano Shopping Mercado Rolê Você vai pra uma revolta na chácara, mano Todos os meus amigos Fala pra me levar Minha saveiro Tipo, o bagulho Para o rolê Tá ligado? Lembrando que pra você ganhar ela É só você clicar no primeiro link na descrição do vídeo Já vai cair no site Demorou? É 99 centavos só E quem comprar mais cota Mano Tem mais chance de ganhar, né? Não é isso? Com certeza Oxi E rapaziada Pra quem for no meus stores do Instagram E compartilhar o Reels que eu postei dela Já vai estar concorrendo a mil reais Pra quem compartilhar o store, tá ligado? Eu vou selecionar uma pessoa lá O Reels É, o Reels E já vai estar concorrendo Então, mano Essa aveira aqui É presente de Natal De um de vocês Fora as contas premiadas Que você vai soltar lá no Insta, né? Mano As contas? Ah, esqueça tudo Tudo de dois mil pra cima Esqueça tudo, rapaziada Quem achar o bilhete premiado lá Já vai ganhar também É isso, mano Da hora Foi Mano Eu vou aproveitar muito essa aveira ainda Lá pelo final do mês Ela já vai ser de vocês Só que Fala, Caixão! Fala, Caixão! A gente mudou essa divina! Esqueceu tudo? Aham Mano, aí acabou Eu sei que tava fazendo o Reelsinho Foi massa, hein, mano? E aí, o que você vai fazer mesmo? Ah, tô com uma dó Mas vou fazer Vou dar de Natal pra alguém, mano Não, faz, mano Vou dar de Natal pra alguém Eu já gostei bastante de essa saveira Quem ganha essa saveira Não vai causar na cidade? Vai, mano Meu Deus do céu Fala uma coisa pra você, rapaziada Se você não quiser fazer Eu dou 70 mil agora Tá louco? Não paga nem o som É por isso que é um... É um... Não, você tá louco Prefiro... Prefiro dar pro inscrito, carai É isso, rapaziada Se você gostou desse vídeo Deixa muito likezão É nóis Valeu, Paulo Luiz Tchau E aí E aí